Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na internet. Veja os destaques desta edição. Estudo revela que redes sociais têm influenciado o consumo feminino. Você vai conhecer um projeto diferente que tem agradado os passageiros de ônibus. Shopping cria espaço para reuniões, trabalhos escolares e uso de internet. E veja também. Meu amigo, minha amiga, estão pretendendo fazer alguma viagem no Brasil e no exterior? Já arrumaram as malas? Olha, mas antes de fazer a viagem, planejem. Sigam os conselhos que vão ser dados aqui daqui a pouco pelo Maurício Matera, que é da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem. E veio hoje aqui nos ajudar, para você não ser lesado ou enganado nessa fase de lazer absoluto que é viajar no verão. Já, já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial, que começa agora. Você é muito bem-vindo. Este é o Repórter Setorial, na TV e na web. Parto adequado é uma iniciativa da Agência Nacional de Saúde para reduzir o número de cesáreas desnecessárias. De acordo com a ANS, 85% dos partos cesários poderiam ter sido normais se as mães fossem melhor orientadas. O levantamento da Organização Mundial da Saúde afirma que grande parte dos partos no Brasil acontecem com dia e hora marcada. O Brasil é o segundo país com o maior percentual de partos realizados por cesárea, sendo 55,6% dos partos na rede pública e 85,5% na rede privada. O ideal seria uma taxa entre 25% e 30%. Pensando em conter a escalada de cesáreas, a Agência Nacional de Saúde Suplementar lançou o projeto Parto Adequado. A iniciativa pretende informar as gestantes de todas as possibilidades, além de capacitar a equipe que acompanha a parto oriente. O projeto pretende propiciar uma melhor experiência do cuidado, uma melhor saúde populacional e custos mais sustentáveis. Em números, a taxa de partos naturais cresceu em média 43%, o que significa que em 18 meses, mais de 10 mil cesáreas sem indicação clínica foram evitadas. Também houve avanço de outros indicadores de saúde. 14 dos 35 hospitais que aderiram ao projeto reduziram as admissões em UTI neonatal e não houve aumento de complicações decorrentes do parto, como morte materna ou sequela fetal. O parto cesárea salva vidas quando há indicação clínica para o mesmo. Caso contrário, cada procedimento desnecessário leva a outros procedimentos que colocam tanto a mãe quanto o bebê em risco. Além de serem invasivos os procedimentos desnecessários, incluindo a cesárea sem indicação clínica, podem prejudicar vários aspectos do desenvolvimento do recém-nascido. Uma campanha de conscientização sobre o uso do cinto de segurança nos ônibus tem deixado os passageiros mais cientes dos riscos que podem ocorrer na ausência desse equipamento de segurança. Veja. Uma parceria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, e a concessionária Nova Dutra promove mais uma edição especial do voo de cinto na Via Dutra para abordar no Vale do Paraíba. O responsável pelo Núcleo de Comunicação da NTT, Paulo Hermínio, fala da importância do cinto também nos ônibus. Quando as pessoas não usam o cinto, elas podem ser arremessadas umas sobre as outras no acontecimento de um acidente. É claro que a gente não gostaria que os acidentes acontecessem, mas no caso de um acidente acontecer, isso pode acontecer e pode agravar muito mais a lesão que ela pode sofrer no acidente. E o cinto de segurança, ele reduz em até 75% a chance de uma lesão grave num acidente. Então a gente tem tentado conscientizar as pessoas sobre a importância do uso do cinto de segurança em qualquer veículo, muito mais nos ônibus, onde as pessoas não têm o hábito de usar. Então a gente tem tentado fazer campanhas educativas em torno desse tema. Paulo comenta o número de pessoas que ainda não utilizam esse equipamento de segurança. Na verdade, no Brasil todo, a gente tem uma pesquisa que aponta que 2% só da população que viaja de ônibus usa o cinto. Dependendo da região que a gente está, essa realidade muda um pouco, aumenta-se um pouco a frequência do uso do cinto de segurança, mas ainda é muito baixa. A gente tem alguns locais que chega à metade, mas é muito baixa. A gente gostaria que todas as pessoas usassem a todo momento. O problema é que como não se tem o hábito, então quando a pessoa levanta para ir ao banheiro dentro do ônibus, quando ela volta, ela já esquece de colocar. Nos pontos de parada, as pessoas descem do veículo, quando elas voltam, elas esquecem de colocar, porque não tem o hábito. Então a gente tem tentado fazer campanhas mais frequentes e com uma abrangência maior para que essa realidade possa mudar e a gente consiga mudar essa cultura do uso do cinto de segurança no ônibus. Segundo Paulo, o número de acidentes com vítimas fatais nas rodovias de todo o Brasil, não somente de ônibus, mas de veículos de passeio, são 45 mil mortes por ano. A ideia dessa ação é conscientizar, é educar. Quando os passageiros não estão usando o cinto de segurança, pelo Código de Trânsito Brasileiro, o responsável é o motorista. Então ele é autuado nessa questão. E quando o motorista deixa de orientar os passageiros em relação ao uso do cinto de segurança, que também é obrigado por lei, esse papel, a empresa é autuada em relação a essa questão. O que a gente tem tentado focar é na questão da educação. A gente não quer que essa fiscalização seja punitiva. A gente quer que ela seja educativa, que ela informe as pessoas e que ela forme um cidadão mais consciente em relação à sua própria segurança e em relação à segurança de todos que estão ali dentro do veículo. Em 14 edições promovidas somente neste ano, a campanha voo de cinto já conscientizou mais de 6 mil motoristas e passageiros de ônibus ao longo da Via Dutra. Na verdade, as pessoas não têm o hábito de usar o cinto de segurança porque elas têm uma falsa sensação de segurança dentro do ônibus. Elas acham que o ônibus é um veículo grande, maior que os outros normalmente e elas acham que, acontecendo um acidente, até atingi-la dentro do ônibus vai levar muito tempo, ela está mais segura, ela tem essa falsa sensação de segurança. No entanto, o deslocamento dentro do ônibus é muito maior do que num carro. Então, se a pessoa está sem cinto, isso pode agravar muito a situação. Então, a gente pede que as pessoas usem o cinto em qualquer veículo, mas também no ônibus e que elas ainda ajudem na divulgação dessa campanha porque o cinto de segurança pode salvar a vida dela e a vida das pessoas que viajam junto com ela nesse transporte coletivo. O Cinto de Segurança! Vamos ao primeiro plantão da redação desta edição. O prefeito Felício Ramutti, de São José dos Campos, anunciou o fim do contrato com a Orquestra Sinfônica. Segundo o governo, os gastos com orquestra, que eram de mais de 2 milhões, serão a partir de agora investidos em outras áreas. O prefeito informou que espera reverter a situação após o reequilíbrio das contas da administração municipal. E o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo vai leloar no dia 13, 188 veículos apreendidos em Campos do Jordão. Do total, 37 veículos serão vendidos com direito à documentação, podendo voltar a circular. Os outros 151 veículos serão destinados ao desmonte. Segue o repórter setorial. O Brasil vive desde 2015 uma epidemia das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Foram registrados em 2016 mais de 932 mil casos de zika vírus, chikungunya e dengue. Usando a ideia do Pokémon GO, o MEC desenvolveu um jogo para reforçar a ideia do combate ao mosquito transmissor. Amigos, desenvolvedores de programas brasileiros estão merecendo todo o aplauso pela criatividade. Eles pegaram a mesma sistemática do Pokémon GO para desenvolver um programa de caça aos focos de mosquito Aedes aegypti. Aplica-se aí o princípio da geolocalização e isso permite que os alunos tenham um estímulo de competição através desse programa baixado pelo professor em aplicativos de Android e iOS. É realmente algo bem interessante porque depois de baixado o programa o professor abre sobre uma mesa virtual um mapa em que estão fontes de infestação do mosquito como vasos de plantas, pneus e inclusive também garrafas PET. Muito comuns de acumulação desses mosquitos em seus focos. Pois bem, quem acumula mais pontos recebe a premiação final do concurso. Qualquer um pode baixar gratuitamente esse sistema que já está disponibilizado pelo Ministério da Educação e Cultura. Parabéns a quem teve a ideia de usar essa sistemática de um jogo comum, o Pokémon GO, para a prática lúdica educativa nas nossas escolas. As indústrias do Vale do Paraíba têm investido em sustentabilidade. Mas você sabe o que é sustentável? O que de fato é sustentável? Como conseguir obter os lucros necessários criando meios para preservar o meio ambiente? Sustentabilidade. Muitas empresas adotaram esse conceito em suas produções. Mas será que as medidas que dizem ser sustentáveis realmente são? Com certeza precisa melhorar mais, né? Com certeza precisa dela melhorar mais, né? Para ser uma empresa sustentável tem que melhorar mais um pouco, né? Às vezes polui o rio, né? Essas coisas. O que mais? Corta a árvore que não pode. Então tem que saber fazer direitinho as coisas. E não sei mais. Eu acho que não sou empresa, mas a gente também, né? Ajuda o meio ambiente, né? Primeiro é pensar no que é bom para a população. Porque ela pensando no que é bom para a população, ela consegue saber desenvolver melhor. Cada serviço acho que devia ter, né? Tipo, reciclar, uma coisa de, tipo, garrafa, ou vidro, ou plástico. Bom, uma empresa sustentável é aquela que tem como objetivo, obviamente, o lucro, né? Que tem que ser. Mas também que ela esteja preocupada com o nosso planeta, né? Então, essas empresas que hoje a gente diz que estão preocupadas com a sustentabilidade, essas empresas que estão preocupadas com o impacto ambiental e o impacto social. O Vale do Paraíba é uma região primariamente industrial. Para Laureano, esse fato pede atenção dobrada da sociedade e da política. São José dos Campos, Taubaté, Pinda e Jacareí são realmente destaque, realmente, de indústria. Então, se é industrial, a preocupação tem que ser o quê? Tem que ser maior com isso aí. A rede de supermercados Pão de Açúcar, por exemplo, transforma suas lojas em pontos de coleta e reciclagem, que depois destina para cooperativas especializadas. A montadora Volkswagen recebeu em 2014 o Prêmio Vale Sustentável, dado as empresas de produção limpa da região. O órgão BMF Bovespa avalia o rumo do mercado financeiro no Brasil e criou o Índice de Sustentabilidade Empresarial, onde 40 empresas são acompanhadas por seus trabalhos sustentáveis. Além de divulgar ao consumidor as empresas engajadas, também desperta o interesse de investidores preocupados. Mas, além do cuidado com o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável também incorpora medidas de inclusão social, que melhoram a qualidade de vida de seus funcionários e o impacto na sociedade, que deve ficar atenta. São coisas pequenininhas e desde as coisas grandes, que, no caso, as riquezas naturais usadas na produção de bens. Redes sociais têm influenciado o consumo feminino e os detalhes você confere a seguir.